Eu não tinha diferente, acho que eu tinha de igual, a língua. A língua, o português, enfim. Era a possibilidade de fazer um mestrado em dança, que não existia no Brasil na altura, e na mesma língua. Então, esse foi um dos critérios de seleção. E depois também por conhecer a Elisabeth Monteiro, que foi a minha orientadora, e que também é minha orientadora agora no doutorado, conhecer e saber que podia contar ali com uma orientadora e com uma amiga. E qual foi a tua tese, então, no mestrado? No mestrado eu comparo Roda Viva, a companhia de dança, com a Kanduco, que é essa companhia de Londres. Comparo a realidade das duas companhias, mas com um foco artístico. Isso, para mim, a diferença está mesmo nesse enfoque artístico do trabalho ou no enfoque educacional e terapêutico. E me interessa muito esse foco artístico. Essa diferença ou essa diversidade inserida dentro do universo artístico. É isso que me interessa. Pois é, e a conclusão de chegaste? No mestrado, cheguei à conclusão de que os bailarinos ou os intérpretes em Londres tinham muito mais qualificações, ou seja, estudaram muito mais, fizeram licenciaturas, tiveram cursos de dança, tinham outras condições socioeconômicas, quando comparados aos intérpretes do Roda Viva, a companhia de dança. E que os trabalhos de base eram muito parecidos. As técnicas utilizadas por eles ou por nós no Roda Viva eram muito semelhantes, excetuando-se o método de dança e educação física, que era um método de base para a gente. Mas do resto eram muito parecidas. Mas tu tens outros métodos também, né? Tu tens o método, aquele de improvisação. Eu acho que... Já usamos aqui no Brasil? Já, já. É isso. Quando você trabalha com pessoas com deficiência, ou com qualquer pessoa, eu acredito que quanto maior o leque de oportunidades corporais você disponibilizar para essa pessoa, melhor. Então eu posso recorrer ao contato, a improvisação, às técnicas ou às metodologias, ou às propostas de Rudolf Laban, enfim, o que eu puder, ou a dança clássica... Tudo isso tu já conhecias aqui? Tudo isso eu fui conhecendo. Como eu não tive formação... Como eu nunca estudei dança na minha vida, a dança apareceu na minha vida já tarde, quando comparado a quem estudou dança a vida inteira, eu fui conhecendo. E tive necessidade de estudar todas essas técnicas, como várias outras técnicas corporais, como massagem, eutonia, doin, shiatsu. Nada disso com uma profundidade, talvez, necessária, mas saber que existe, saber que pode ser utilizado, para que serve, e quando necessário, recorrer a profissionais, ou fazer um trabalho mais superficial, ou recorrer a profissionais realmente qualificados para ajudarem com essas técnicas. Em algum momento tu foste ao palco, ou tu ficaste sempre aqui, aquele que cria para que aconteça o espetáculo? Me fala sobre isso no próximo segmento, está certo? Está bem. Aguardem. Nós continuamos conjugando verbos na primeira pessoa com Henrique Amoedo. Os contatos com a nossa produção podem ser feitos pelo nosso endereço eletrônico. Primeirapessoa.tv.com.br Henrique, eu perguntei se alguma vez tu subiste ao palco, ou ficaste sempre aqui, na retaguarda, mas montando tudo. Não, subi, subi. Subi várias vezes. Em Natal, eu dancei no grupo de dança da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, e depois também com o Dançando com a Diferença. Então, já tive essa experiência de estar no palco, de dançar, já mais velho, já depois de começar a atuar, depois de criar o Roda Viva, enfim. E tu te dirigiste ou fosse dirigido? Não, fui dirigido. Só no Dançando com a Diferença, no Menina da Lua, com a Bárbara, que foram as ocasiões que eu subi no palco, e aí não tinha... Eu acho que eu também fui dirigido pela Bárbara. Então, como é que foi para ti essa sensação de estar no palco? Está sendo observado, está sendo criticado? Eu não gosto. Eu não gosto muito de estar no palco. Não gosto. Faço, sei da responsabilidade de fazer, sei como tem que ser feito, mas não é a coisa que me dá mais prazer na dança, não é. E tu tens feito a coreografia, né? Sim, sim. E tu disseste, bom, a minha experiência de dança é essa, é recente. Quer dizer, fazer coreografia não é uma coisa tão simples. Como é que tu está trabalhando isso? Não é mesmo simples, mas eu acho que acaba sendo inerente aos processos, é isso. Quando você tem um grupo que você está acostumado a trabalhar, você acaba percebendo o que aquele grupo precisa. E depois, entre o que o grupo precisa e o que você, como criador, quer mostrar, você consegue aqui achar um meio campo e estudar, e explorar diferentes campos para poder mostrar alguma coisa. Mas tu tens conseguido também outros coreógrafos, né? Como é que está motivando essas pessoas a trabalhar para o grupo? Isso é um processo que inicialmente é muito difícil. É difícil você ter coreógrafos convidados ou pessoas que já têm uma carreira aí no universo da coreografia muito longa e reconhecida, aceitarem fazer criações para esse tipo de população, para pessoas com deficiência, ou para um grupo misto de pessoas com e sem deficiência. Por quê? Porque, na maioria das vezes, esses coreógrafos não estão acostumados, ou nunca fizeram. Na minha carreira toda, uma vez só, eu trabalhei com um coreógrafo que já tinha feito uma criação anterior para um grupo que tenha pessoas com e sem deficiência. Então, primeiro, você tem que motivar essas pessoas, primeiro você tem que fazer as pessoas acreditarem na sua forma de perceber, de enxergar a questão da deficiência ou da diferença. tem que fazer com que a pessoa acredite, que esse coreógrafo acredite que aqueles intérpretes, mesmo com uma deficiência, vão ser capazes de representar a obra artística e as características desse coreógrafo. Enfim, há uma série de coisas que você tem que fazer um trabalho anterior, um trabalho prévio que tem que ser feito. Normalmente, eu estudo a obra dos coreógrafos, estudo o que eles fizeram, estudo o que... vejo as entrevistas que deram, vejo o que falaram, e normalmente é aquela história do peixe morre pela boca. Então, o coreógrafo fala, eu trabalho com todas as pessoas, a especialização técnica, para mim, não é tão importante, me interessam os corpos. E aí falou, e isso está fisgado, porque depois eu peço para ele, então, comprovar. Mas você disse isso em tal entrevista. E os preconceitos, tens encontrado muitos? Tenho, mas isso é normal. E os teus preconceitos, como é que foram? Como é que tu venceste? Os meus, eu acho que são os mais fortes. Como é que tu trabalha com eles? Eu acho que eu trabalho todos os dias com eles. Se eu não fosse tão preconceituoso, eu acho que eu não conseguiria fazer o trabalho que eu faço. Explica melhor isso. A questão da deficiência sempre me tocou muito, e eu sempre, antes de trabalhar com pessoas com deficiência, sempre mantive a maior distância possível das pessoas com deficiência, porque eu não gostava. Falava, não vou trabalhar com essa população, não gosto, não quero. Então, todos os dias, eu acho que eu, essa necessidade que eu tenho no meu trabalho, de contribuir para modificar a imagem social deles, fazer com que eles sejam vistos de outra forma, é, na realidade, uma necessidade muito minha também. que eu veja que eles são capazes, que eu veja que eles são eficientes, que eu consiga ver tudo isso neles. Então, todos os dias, para mim, é uma aprendizagem. Todos os dias. É uma coisa forte quando eu percebo uma novidade em algum deles, e falo assim, afinal, você foi capaz de dar um tapa na minha cara e mostrar que você conseguia, enquanto eu estava achando que não. Isso eu aprendo todos os dias com eles também. Qual é o percentual de pessoas não deficientes? Porque tu tens assim, deficiência e não deficientes, com deficiência e sem deficiência. Qual é o percentual? Não faço essa conta. Eu tenho pessoas com e sem deficiência no grupo. Pois é, dançando juntos, tu precisa dessa sem deficiência para auxiliar no trabalho das pessoas que têm deficiência? Não, eu preciso de intérpretes bons em cena. Eu preciso de bons artistas em cena e não me interessa se ele é deficiente ou não. Tá, e o bailarino esse, o bailarino que não tem deficiência, ele também entra na escola e lá na escola tu vai descobrir se ele tem talento ou não? Sim, ele também começa a dançar comigo, ele também começa, com essa perspectiva inclusiva, ele também começa como os outros. Eu sei que agora tu está criando, dentro do Dançando com Diferença, tu está criando um grupo infantil, parece, e outro, sênior, de velho. Ou seja, velho já é a deficiência que a idade dá, ou não. Quer dizer, passou de certa idade, já está com deficiência. Claro, com várias. Eu prefiro ver essas coisas não como, mesmo a questão da deficiência, eu prefiro ver a questão do grupo sênior como a sabedoria e não como a deficiência. Eu prefiro ver a dificuldade de mobilidade, que muitas vezes acontece com os sêniors, como uma possibilidade de criar um movimento diferente. De fazer um trabalho mais lento, um trabalho mais pensado, um trabalho que tenha muito mais a ver com a emoção do que com o vigor físico. E eu acho que essas coisas também têm que ser valorizadas. Quantos anos tem esse grupo sênior? O grupo sênior já tem seis anos. Já está se apresentando? Já, já se apresenta. Eles têm um último trabalho, que foi criado pelo Maurício Freitas, e que fala sobre o câncer de mama, por exemplo. Foi uma experiência riquíssima esse processo de criação. Mulheres que passaram por isso, falando disso, expondo o seu corpo e mostrando isso. Para quê? Para alertar outras pessoas. Isso foi uma proposta que partiu delas. Elas falando disso, elas querendo mostrar, elas querendo falar. Então, muito de uma necessidade delas. E assim, você vê mulheres com 70 anos, que já não têm as duas mamas, sem problema nenhum de falar disso, expor isso e mostrar isso cênicamente. Então, assim, isso é muito forte. Isso, para mim, é a importância, é relevar a arte ou relevar as capacidades dessa pessoa a um outro nível. É contribuir para modificar alguma coisa. Tu disse que tu queres chegar àquela coisa ideal, situação ideal, em que o grupo será aceito como um grupo de arte. Então, estamos dançando. Aqui no Porto Alegre de Sena, vocês foram incluídos como um grupo de dança. Sim. Tá? Quer dizer, então, aqui já conseguiram. E como é que é em Portugal? Em Portugal, também conseguimos. A gente já viajou. A gente já fez apresentações em 15 países, em 15 diferentes países, em mais de 40 cidades. E aí? E alguns eventos têm essa característica de não ser segmentados. Em eventos comuns, em festivais comuns, em programações de teatros. Isso é uma mais-valia, porque é aqui que a gente chega a um público comum. É diferente do que eu me apresentar num evento que tem a ver com a questão da deficiência. O público que está naquela plateia provavelmente já está sensibilizado para essa questão, porque senão não estaria nesse evento segmentado. Quando eu faço a programação regular de um teatro ou um festival como o Porto Alegre em cena, muitas vezes o público que está na plateia não está familiarizado com essa questão. Então, é mesmo isso que interessa. Eu acho que é esse o caminho. Mas você fez uma certa crítica a Portugal, dizendo que eles são muito paternalistas e que, de repente, tinha um negócio de piedade no espectador. Isso já está vencido, está superado? Eu acho que aqui tem como o processo em que essa imagem das pessoas com deficiência é construída ou como ele se apresenta na sociedade. A Europa, de uma forma geral, tem uma segurança social muito forte, uma presença da Igreja Católica muito forte e essas duas coisas unidas. Segurança social mais igreja faz com que as pessoas sejam mais assistencialistas. Isso também é verdade no Brasil. É diferente da realidade dos Estados Unidos, por exemplo, onde as pessoas têm que ser mais dependentes, a segurança social não é forte, a Igreja não é tão forte. Então, quando eu faço a crítica, tem a ver com isso, essa imagem que as pessoas têm, mas ela só tem essa imagem porque há uma história por trás. A sociedade foi construída assim. Então, a ideia é tentar modificar isso, fazer com que as pessoas vejam, não as necessidades ou as dificuldades das pessoas, mas as capacidades. Agora, o que aconteceu que tudo isso, este grupo, essa associação de amigos, aconteceu na Ilha da Madeira? Não foi em Lisboa? Não, não foi em Lisboa. Eu tentei começar esse projeto em Lisboa. Estudavas em Lisboa? Estudava em Lisboa. Estudas em Lisboa? Sim, agora estou estudando de novo em Lisboa. Apresentei esse projeto para diferentes instituições em Lisboa. Tentei começar esse projeto lá e não tive sucesso, ninguém queria. E uma vez, dando uma palestra no Porto, uma pessoa da Ilha da Madeira viu essa palestra e depois me convidou para dar uma série de workshops na Madeira. Então, para mim, era ótimo, era uma maravilha, porque eu estava fazendo mestrado sem bolsa e depois ia para Madeira, trabalhava há uma semana e conseguia ter dinheiro para ficar o resto do mês em Lisboa fazendo mestrado e voltava para Madeira e dava outro workshop e chegou uma altura que eu falei não dá mais para ficar vindo à Madeira dar workshops. Então, vamos fazer uma formação para as pessoas e depois eu vou embora e as pessoas continuam esse trabalho. Então, a proposta inicial foi essa, fazer a formação das pessoas durante um ano para elas começarem, para elas continuarem o trabalho depois que eu regressasse ao Brasil. E aí, acabei ficando. Elas te seguraram? Eu fiz o... Acabei o primeiro ano de formação. então...